Eu vou falar sobre desbloqueios, um assunto que incomoda todo mundo. Um assunto que uma pessoa que ela tenta dar o resultado, ela tenta fazer coisas na vida dela e essas coisas não funcionam, ela não sabe o porquê. Ela pode estar rodeada de gente que dá resultado, ela pode estar rodeada de pessoas que querem ver o bem dela, mas ela não consegue romper, isso é terrível. Entenda uma coisa, o seu cérebro, ele é um cérebro que gosta de economia. Por que economia? Quando o seu cérebro se depara numa situação e essa situação, ela traz algum desconforto pra você, o seu cérebro, ele cria uma nova trilha cerebral, falando o seguinte, não invente fazer isso mais. Por que isso? Porque se você tentar entrar nisso, você vai se expor ao ridículo, você vai gastar energia, você vai fazer um monte de coisa e eu não quero que você passe mais por isso. Você vai notar uma coisa aí, você que tá assistindo aí da sua casa, não sei onde você tá, você vai notar o seguinte, existem traumas emocionais, existem eventos emocionais, são assuntos diferentes. Um trauma, ele tem um impacto médio ou alto, um impacto complexo dentro de você e não destrava de qualquer jeito não, mas o evento emocional é mais simples. Todos vocês que estão assistindo, eu vou falar por baixo, todos vocês que estão assistindo, vocês devem ter pelo menos uns 200 ou 300 bloqueios emocionais. Esses bloqueios são idiotas, é idiota quando você ouve a história de outra pessoa, mas quando o bloqueio é seu, o negócio é sério. Então o que é essa parada de a causa? Eu quero deixar bem claro pra você que não existe milagre em desbloqueio. Tem gente, por exemplo, que gosta de chegar perto de mim e acha que é desbloqueado, isso não funciona. O desbloqueio é quando eu olho pra dentro de mim mesmo e acha onde tá travada a engrenagem. O que é essa engrenagem? O seu cérebro é um motor e ele de propósito, pra não gastar energia, ele coloca uma trava nessa engrenagem e essa trava da engrenagem faz o que? Faz o cérebro não funcionar naquela área. A sua vida, ela é dividida em 12 áreas e essas 12 áreas você tem que aprender uma coisa. Nessas 12 áreas você tem que funcionar plenamente nelas, em todas elas. Só que o bloqueio trava uma área e esse bloqueio tem conexão, essa área tem conexão com outra área e aí você começa a travar em várias áreas e não entende o que tá acontecendo. Eu já vou começar a falar de como achar a causa. Você vai notar assim ó, pra achar uma causa eu preciso achar o efeito. Presta atenção nisso. Pra eu achar um bloqueio o que eu preciso? Achar o efeito. O efeito vai me mostrar aonde tá a causa. Todas as pessoas elas querem resolver os problemas de forma rápida. Então, essa forma rápida de resolver as coisas é sempre tratando o efeito. Então eu vou te dar um exemplo muito bom. Se a sua casa tiver goteira, nessa goteira você quer tratar o efeito? É simples, a maioria tenta fazer isso. Pega um balde, coloca o balde debaixo do telhado ali dentro da casa, debaixo da laje, aonde tá pingando. Esse balde faz o que? Esse balde trata o efeito. O efeito não resolve o problema. Só que você também foi configurar desde pequena a correr de problema. Então você odeia o problema. Por que você odeia o problema? Uma coisa simples. Porque você não ama a recompensa. Então eu vou anotar isso. Quem ama problema é porque ama a recompensa. E o fato de você não amar a recompensa faz você correr de todos os problemas. Principalmente do maior de todos, que é você que tá assistindo. Você é o maior problema que existe na terra. E aí o que é a parada? Eu tô te dando uma fórmula, uma receita simples de bolo. Se você quiser resolver coisas, você precisa de achar o efeito. No efeito eu consigo direcionar onde tá a causa. Interessante que nesse assunto de desbloqueio emocional acontece o seguinte. A maioria das pessoas, elas não sabem de fato o que que tá travando elas. Por quê? Você vai anotar assim ó. 99% de tudo que eu tenho no meu cérebro é inconsciente. Então eu não sei onde que tá guardado isso. E 1% é o quê? É consciente. O que significa isso? Significa o seguinte. Que existe um anel no seu cérebro que só lê 1% dos dados que estão percorrendo lá dentro. Todos os seus pensamentos, desde a infância, são flechas que ficam rodando de forma aleatória dentro da sua cabeça. E essas flechas, 99% delas, são inconscientes. E esse inconsciente, você não consegue pegar ele aqui ó. Agora, é tangível, você não consegue pegar nele. E quando eu começo a trazer, o fato de consciência fica simples. O que que é isso? Quando eu quero, de fato, descobrir uma coisa, eu vou começar a olhar o efeito. Eu vou te dar o primeiro. O fato de você não ter dinheiro na sua carteira agora, mostra um efeito. Um efeito de escassez. Só que o fato de não ter o dinheiro, a gente não consegue precisar a causa por isso. Mas pelo efeito, dá conta de aproximar ele de um bloqueio. Qual bloqueio? Escassez. O que que é esse bloqueio de escassez? A escassez pode ter começado lá na sua casa, com seu pai. E aquele sistema de criar vocês, faltando as coisas, ou tendo condições, mas sempre achando que ia ficar pobre, aquilo vai instalando em você desde pequeno. E a escassez, vocês que tem um pouco de recurso, fica com medo o tempo inteiro de perder. E vocês que não tem nada, nunca aceita ter alguma coisa. Por quê? Porque a escassez está instalada. Então a primeira coisa que eu faço é focar onde? Focar no efeito. Esse efeito me mostra a proximidade do bloqueio. Então eu começo a achar esse bloqueio. Achei o bloqueio, eu já consigo voltar no evento. O que que é esse evento? O evento é as primeiras vezes que aconteceu. Se você conseguir direto no primeiro evento, isso vai fazer total diferença na sua vida. Esse primeiro evento, ele é necessário pra você encontrar ele. E se você não achar o primeiro, as primeiras menções do seu cérebro, você consegue destravar com velocidade isso. Aonde que fica essas paradas todas na minha cabeça? Num lugar muito simples, chama córtex visual. O córtex visual é onde o judeu coloca Kipá. É bem aqui, ó. Esse lugar aqui, ó. Essa Kipá é o lugar onde tampa as suas experiências. Vocês gostam de liberar perdão, falar pra pessoa assim, ó, você tá perdoado com a boca. É muito interessante você fazer isso. Só que o perdão, ele não flui dessa forma. O perdão flui quando eu troco a experiência. O que que significa essa experiência? As experiências são instaladas aqui, ó, no córtex cerebral. Esse córtex cerebral é uma caixa preta, cheia de informações. E essas informações, quando você consegue conectar nelas, você precisa de trocar elas. Vamos falar de escassez ainda. Você tem escassez, você já conectou com gente rica, mesquinha, nojenta. Com essa pessoa, que é mesquinha e nojenta, e aparentemente é próspero, mas a pessoa mesquinha nunca é próspera, pra você entender. O tanto de dinheiro que ela tem, não mostra a prosperidade que ela tem. A prosperidade é continuar sendo natural e crescer em tudo que ela coloca as mãos. O mesquinho bloqueou você. E esse bloqueio dessa pessoa mesquinha mexeu tanto com você, que você tem uma certa repulsa no seu cérebro. Essa escassez. Tudo que ia fazer, alguém colocava uma poda. Faz menos, faz menos. Tem alguns abusos do tipo, não usa cartela de remédio inteira. Isso é uma besteira. Usa menos, aí tem um processo certo pra você tomar o remédio, usa menos pra usar depois, quando ficar doente. A gente já fica projetando a próxima doença. E não trata nem a primeira, nem a segunda. E a escassez vai ser instalada desde pequeno. É interessante lembrar que tem uma escassez no seu cérebro, que é um instituto. O instituto tem esse. O Robert Cialdini, professor da Califórnia, de Arizona, dos Estados Unidos, ele descobriu seis gatilhos cerebrais poderosos que tem no cérebro de todas as pessoas. E um deles, sim, é a escassez. Então, o que você tem que tomar cuidado? A escassez é boa num processo de marketing, de venda. Mas a escassez é terrível quando você vive com ela. Tanto é que isso é fato. Se uma pessoa usar com escassez qualquer um cérebro é que cai. Se alguém falar assim, ó, últimas vagas, último sei o quê? Última coisa da feira. Seu cérebro fala, eu quero. Você não sabe nem o que é. Seu cérebro já é atraído por isso. Então, a escassez, ela sim é natural. E quando eu configuro meu cérebro, ele só vai piorando. A terrível dica que eu te dou é, você não configurou seu cérebro, você precisa fazer isso, porque você foi configurado. Eu não sei se você já parou pra pensar, mas os celulares, os computadores são como... Eles são uma cópia sintética do cérebro. E, de fato, toda máquina tem uma configuração. Eu te dou uma configuração inicial, sabe qual que foi? De ser livre. Se você pudesse escolher entre ser um Mac, Windows ou iOS, que é o sistema operacional da Apple, ou Windows 10, que é o sistema operacional do Windows, ou Ubuntu, por exemplo, do Linux. Você escolheria ser qual sistema operacional? Se você é uma pessoa separatista, que se acha, você vai falar iOS da Apple. Ela não se adapta a nenhum outro. Ela tem o estilo dela e funciona do jeito dela. Mas se você quiser ser o Windows, é o mais popular, mas é o que mais trava na vida. Agora, se você, de fato, quer ser uma pessoa livre, escolha o Linux. Eu não tô ganhando pra fazer propaganda do Linux, não. 10 mil pessoas se juntaram e escreveram os códigos do Ubuntu, que é um sistema operacional Linux, que ela é livre e é de graça, inclusive. Por que eu tô chamando sua atenção nessa analogia? O seu cérebro, ele é o hardware. A sua mente é o software. Então, você que tá anotando, vai escrever assim, ó. Cérebro é o hardware, é a máquina. Tudo que é químico, todo impulso que você tem é o quê? Hágua, cérebro. Todas as besteiras você quer fazer, é tudo cerebral. Agora, o seu software é a mente. O que esse software? É quando o seu software é o seu sistema operacional governo. Se porventura o seu sistema operacional perder pro seu hardware, você vai ficar com o vírus e o software não vai mais dominar a máquina. A máquina começa a detonar com o software. É onde tá o segredo disso tudo. Quando eu começo a governar com a minha mente, minha mente começa a enxergar meu cérebro e coloca ele numa situação secundária. E começa a falar, você tem que me obedecer. E os bloqueios ficam onde? O bloqueio, ele fica na esfera da mente, que é na alma, ou fica no cérebro, que é no corpo? No corpo, essa é a resposta. Tá tudo instalado em você. Todas as suas crises, todos os seus medos, esse negócio que você tem de, às vezes, chegar perto de alguém importante. Tem homens aqui, e tá assistindo aí no mundo afora, que quando chegam perto de homens autoritários, que tem autoridade ou autoritários, esses homens tremem. Tem problema com autoridade. Tá instalado em você. Tchau. 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 Tchau.